Eu posso assistir série na Twitch? Pelo Amazon Vídeo? Deixa eu perguntar aos meus superiores aqui O que eu ia fazer? Dale rapaziada Tô contra o Matheus TB Esse véu quase joga mó bem mano Você fazia muscle up no crossfit? Não, eu queria aprender Mas eu já desisti do crossfit Vou ficar na maromba mesmo Pimp, tem oxigênio suficiente nesse quarto? Sim Ah, uma das ideias principais do estúdio Foi ter tipo uma bomba de oxigênio Tudo que eu preciso respirar já tá aqui Já tem uma estufa aqui de pelo menos 459 hectares Todo oxigênio produzido por plantas e árvores Que estão ali já serve pra mim, sacou? Mano, não presta atenção no start do coleguinha Cara, eu fiz red Fiz o golem e fiz o blue Por que que eu não peguei, velho? Não entendi Outro rodo Não, eu perdi o drag, velho Ah, não Cara, a Kate não tava viva Ele tá rolado Eu acho que foi o Earth, né? O Rise tá free farm lá Cara, eu odeio o Shen, velho Perdi o drag, vacilei Esse espaço ficou muito louco aí, nós irmãos Satisfação Eu vou fazer um vídeo depois mostrando, rapaziada Ainda não terminou Ia terminar hoje, mas atrasou de novo Aí o Matheus foi humilde Vamos, Matheusinho Minha avó faz uma cebola muito boa Olha isso aqui Tá Uns vão falar É capim, que nojo Mas é gostoso Pá Ah, errei, velho Errei e morri, mano Ah, eu não acredito que eu errei Bom, vou comer minha gelta aqui E ficar aqui sentado no mato Legal Legal É nóis, irmão Eu agradeço Pegar o DG lá Hum, vai dar merda Ó, peraí É, como é que fala? Maldade que fala, né? Ué Tô trolando Legal Joguei bem Vai dar cara aqui, certeza Boa Ai, ai Dá pé Alguém tem que pagar a conta, né, irmão? Matheus BT, eu acho que caiu no tilt do Pimp Já tô comendo? Frango Frango Batata doce Cebola E tomate Off season, né, pai? Tá em casa Ah, tá Essa Juna aí vai morrer, velho Corre, tropa Run, troop Ló Tá Como eu errei isso, eu não sei O que? Mano, eu juro que eu ia dar o ar de W pra sair do CC do cara Só que meu cérebro parou no tempo Por isso que parei de seguir Fica comendo na live parecendo um leitão de granja Não pode nem parecer um leitão que já é crucificado Pronto, parei Parei de jantar, acabou a janta Ganhei 5 seguidas de Chaco hoje imitando seu estilo de game, Pimp Obrigado Fico feliz que você tenha deixado o Rick de lado E tenha dado uma chance pro Chaco É, eu vou pegar a alma lá mesmo É, rapaziada Beba um coca Ah Eita, trolei Meu Deus Do Céu Sequelei Pior que os caras tão free Farm Mano, eu tirei o Velcos da ult da Ashe Caí na trap Errei o Insec Qual a sua opinião sobre a Elise? Rouba a Dacia Mas é difícil de jogar Sei lá Não sei Pois que aprende é da hora Eu acho o Orfe, Elise Principalmente pra você acampar uma arena e chutar o cara e fazer conteúdo GG, rapaziada Já colo Rapidão Vamos levar o prato já, né, mano? Pra ir na viagem Bom, vamos ver um vídeo informativo Impacto do Coronga Vírus no Brasil Vamos ver o que é o Coronga Vírus Pode causar doenças graves com grande impacto na saúde pública e possibilidades de mortes Sempre lavar a mão Aí, rapaziada Vamos lavar a mão Eu sobrevivi à gripe suína Sobrevivirei ao Coronga Vírus, velho Eu peguei gripe suína Meu pai, minha mãe Tá todo mundo vivo Se falar que o que não te mata fortalece Pode vir, Coronga Só para de subir o dólar, por favor Eu sobrevivi ao Carnaval Repórter Job Mano, eu tenho um trash top de Exaust Cleanse O Lecim já morreu Cara, eu não sei o que tá acontecendo Mas tamo junto, rapaziada Valeu pelo patrocínio aí Quiet, verme, patética e se curta o NPC Você, filho da... Espero que o YouTube entenda que eu tô lendo o chat do Amia Kiwi Eu não tô entendendo o que tá acontecendo, velho Eu só agradeço muito aos envolvidos pela ajuda Na moral Eita, como ela vem E aí, vó? Obrigado Satisfação, hein? Tamo junto Manda um joinha aqui, vó Aí, ó Isso aí Eu deixo fruta em cima da mesa pra você Demorou, vó Obrigado Tá, vó? Boa noite Vem aqui da vovó, rapaziada Olha o KS Vovô! Ah, esse game vai dar pra jantar e jogar ao mesmo tempo E aí, mano? Beleza? Puxa e repórter o trash, please Repórter assim, job O que que tá rolando? Alguém resume Alguém entendeu o que tá acontecendo no meu game, velho? Pimp é muito fofo com os parentes E minha vó... Minha vó fortaleceu no rango aqui A vó fortaleceu no rango e o trash no PDR Tá isso aí, rapaziada Posso jantar e é tranquilo Esse é o Raelo Brasileiro Alô? 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 Bom dia Tá me ouvindo? Eu já falo, não tô ouvindo não Alô? Alô? Tá ouvindo? Alô? Que merda essa, mano Alô? Começou a tocar uma música aí Tá ouvindo? Ah, não Agora eu tô, mas começou a tocar uma música no seu microfone Mas parou? Parou Boa, DJ, jogou Cara, por que que o maluco trollou, mano? Manda um resumo aí pra mim do que aconteceu nesse game aqui Que eu tô jantando e não entendi nada O nick do trash O clube do trash é Toxic Science 2010, tá ligado? Ah Aí eu acho que ele é main sup Pediu o sup, o cara não deve ter deixado Aí ele falou Ok, vou de trash top de Exausty Cleanse Lembra, é 2012 assim Media Feet, tá ligado? Mas por que que o cara tá floodando ali, full tiltado? Floodando o que? Sei lá, eu vou reportar Cara, eu só vou Ah, ganhei 11 PDL, velho Nossa, eu ganhei 11 também Bunny hit o pre Pô, não entendi nada desse game Alguém entendeu? Ah, o cara é monocartos Monocartos DNA monocartos É, vou de jantar Não vou nem passar de esse game, tá rapaziada? Que acho que não valeu O bolt é o número 10 E se sagrou o melhor na sua modalidade Ele é especialista em 100 e 200 metros E é considerado por alguns uma lenda viva É o único atleta na história do atletismo A se tornar bicampeão em todas as três modalidades Em jogos olímpicos de forma consecutiva E a conquistar seis medalhas de ouro Em provas de velocidade Sendo dez vezes campeão mundial Número 9 Michael Phelps Considerado um dos maiores atletas de todos os tempos Sem dúvida alguma Phelps é um esportista acima da...